597 cidadãos concorrem ao cargo de deputado nas eleições legislativas de 18 de abril em Cabo Verde, para as quais são chamados às urnas 393.166 eleitores, sendo 340.582 residentes no país e 52.584 no estrangeiro. Os dados foram apresentados hoje pela presidente da Comissão Nacional de Eleições, Maria do Rosário Gonçalves. Em termos de mesas de voto, estão previstas 1.245 mesas para o território nacional e 246 para a diáspora, totalizando 1.491 mesas de voto. Neste momento, decora o processo para o voto antecipado e está em curso a produção dos boletins de voto, cadernos eleitorais e a definição do funcionamento das mesas, bem como a designação e a formação dos membros de mesa. Seis partidos concorrem às eleições legislativas de 18 de abril. O MPD, o PICV e a UCID em todos os círculos eleitorais. O Partido Popular PP e o Partido do Trabalho e Solidariedade PTS em seis círculos e o Partido Social Democrático PSD em quatro. A CNE garante que a instituição está a trabalhar para que todo o processo eleitoral decora de forma transparente e credível. A CNE garante que a instituição está a trabalhar para que todo o processo eleitoral. Obrigada.